O meu referência de Álcio, ele era arcaico a respeito da África contemporânea. E naquele momento, mano, eu deixei de ser uma pessoa negra pra virar uma pessoa. E sabe que o Sartre, uma vez, chegaram numa entrevista e perguntaram assim pra ele, Sartre, e eu vou perguntar pro Emicida, do mesmo jeito que perguntaram pro Sartre, né? O que você é, afinal de contas? Você é rapper? Você é compositor? Você é escritor? Você é um quejeiro? O que você faz da vida, afinal de contas? O que você tá pretendendo com isso tudo? Ou não tem nenhuma pretensão? Quando eu cheguei na África, primeira vez, eu não sei se você já foi lá? Não. É uma falha. Não, na verdade, eu acho que é uma opção, sabe? Porque eu também acredito que ninguém é obrigado a nada, sabe? Às vezes as pessoas colocam isso como você precisa porque te falta, mas eu acho que é sempre uma opção. É uma sugestão bacana. Eu acho que a música rap me fez construir uma África dentro de mim. Eu não tinha nenhuma, sabe? De verdade. Eu sentia que eu tinha um grande buraco e era através desse buraco que eu me sentia inferiorizado. E isso me deixou lisonjeado também de quando eu tive a oportunidade de visitar o continente mais de uma vez. E só uma passagem, assim, antes de falar dessa coisa do Sartre, dessa comparação, uma vez a gente foi pra Cabo Verde. E em Cabo Verde, eu e o meu irmão, o Fiote, a gente foi convidado pra falar numa feira que se chamava Atlante Music Expo. Era uma feira de música, uma feira de arte que acontecia na cidade de Praia. A gente foi um pouco antes, né? Porque, pô, tudo que envolve África, nós queremos ficar um pouco mais de tempo, né? Então nós falamos, não, arruma mais dois dias aqui, muda, não sei o que. Não quero porque você quer ir lá, você quer mergulhar e absorver coisas de uma forma prática, não mais teórica, sabe? Já li muito. Agora eu quero ir lá e sentir o cheiro. Quero ler a vida. E a gente tava lá e a gente foi todos os dias, dos seminários, desses encontros, e tinham muitas pessoas muito importantes do mercado de música europeu, da indústria norte-americana. E essas pessoas iam falar, e todas as vezes que eles iam falar, o auditório tinha 30%, 40%, às vezes metade do seu preenchimento. E no dia que a gente foi falar, tanto eu quanto o meu irmão Evandro, o auditório ficou lotado, mano. Tinha gente em pé, lá no fundo. E eu lembro de dois caras que estavam na porta do hotel, todos suados, e eles falaram que eles andaram 8 quilômetros, porque eles não tinham como vir. Não tinham carro, eles moravam num vilarejo muito distante, e eles disseram que eles andaram 8 quilômetros, porque o Laboratório Fantasma foi o que fez eles acreditar que eles podiam fazer música independente quanto à história deles. Esse auditório tava repleto de gente que nem esses dois, moleque, que foi encontrar a gente na porta do hotel. Então imagina o que é pra uma pessoa que entendeu a África como um buraco, uma coisa que foi amaldiçoada na sociedade em que nasceu, visitar esse continente e colocar a peça que faltava de volta no lugar onde ela tinha que estar, e visitar um auditório de uma feira de música importante, e ver aquele auditório lotado de pessoas que vêm no Laboratório Fantasma, uma oportunidade da construção de um mercado que não seja só uma reprodução do mercado antigo. Que, na verdade, o que o mercado antigo faz é continuar transferindo todo o lucro pro Emissário Norte. Essa experiência, mano, esse foi um dos dias mais emocionantes da minha vida. E a comparação do Satri com o episódio que eu vivi em Angola foi... A primeira vez que você vai pro continente africano, ou pelo menos isso aconteceu comigo, eu fui, Silvio, com uma grande sensação de... Voltei, caralho! Tá ligado? É tudo, é tudo nosso. Eu desci do avião, eu olhava pra todo mundo, assim, tipo assim, acharam que eu não ia conseguir voltar, né, caralho? Tô de volta! Só que, tipo assim, o meu referencial, Silvio, ele era arcaico a respeito da África contemporânea. Então, eu tinha um monte de imagem romântica cristalizada dentro de mim, eu desci de lá. E tudo que eu falava no começo, no meio, no final da frase, tinha escravidão. Tudo. O meu camarada que tava junto comigo, lá de Angola, Francisco, e ele ouvindo tudo, e falando, e a gente conversando sobre várias coisas. E uma hora, ele me falou assim, mano, eu entendo que vocês brasileiros têm uma experiência muito próxima da escravidão e é um definidor da sociedade de vocês. Mas, pra nós, isso são quatro séculos. A África tem mais de 10 mil anos de história. É injusto que a gente bata nessa tecla e reproduza essa ideia como se ela fosse o centro de reflexão a respeito de tudo que a África pode significar. Nesse momento, Silvio, ele cometeu uma das coisas mais bonitas que alguém fez por mim. Ele tirou a lente eurocêntrica da experiência da africanidade em mim. E naquele momento, mano, eu deixei de ser uma pessoa negra pra virar uma pessoa. E caminhar por lá já me vinham com esses áreas, eu já pensava nisso. É muito foda você andar num lugar onde você não é um homem negro, você é um homem. Você é um homem. Você é um ser humano, você é uma pessoa. Muitas pessoas, e muitas pessoas brancas não têm a percepção do quão profundo isso é. O que é você entrar numa loja e não ter um segurança te seguindo? Você ligar a televisão e todo mundo parece com você, né? Você passa e... No outdoor, as criancinhas pretas tomando sorvete. E aí, aconteceu uma provocação foda de mim pra mim, que é assim. Eu tava na África, realizando um dos maiores sonhos da minha vida, tanto enquanto ser humano, quanto enquanto profissional, que é poder gravar um disco no continente e também conhecer a terra dos meus ancestrais. Eu me olhava no espelho e perguntava. Tá bom, Emicida, mas o que você é agora, então? Porque agora você pegou essa peça e colocou no lugar. Teoricamente, é a temporada final dessa série. Eu sei. O herói retornou. O herói retornou sua jornada. Season final. Season final. Mano, eu olhei no espelho e disse pra mim mesmo, sabe o que eu sou? Eu sou uma pessoa que nunca mais vai deixar a mediocridade sequestrar a minha grandeza, mano. Esse é o compromisso que eu tenho. Se vai ser fazendo rap, se vai ser escrevendo um livro, se vai ser fazendo um desfile de moda, se vai ser lançando um filme, se vai ser escrevendo um roteiro, pra mim é indiferente. As plataformas vão variar muito. Eu não estou comprometido com isso, tá ligado? Eu estou comprometido por criar esse mundo mergual pra todas as pessoas. É, irmão. A gente está muito afinado. Essa experiência no YouTube, acho que é parte disso. Cara, pra terminar, eu queria que você pudesse indicar aqui, falar de... Pode ser três livros, três autores, que dizem muito, que marcam sua trajetória, né? Mas eu vou cometer a... Não é indiscrição, mano. Eu vou aproveitar aqui a nossa relação pra, além de perguntar de três livros, ou três autores ou autoras, que você também fale aí três jogos de videogame, ou três quadrinhos. Vou deixar até você escolher. Sabe que eu sou gostático, né, mano? É, eu sei. Eu sei. Você vai vir com umas coisas do Barco da Velha aí, que eu já estou até... Super Mario, essas coisas aqui. É, e eu voltei pro Super Mario. Isso também foi uma coisa que a pandemia me trouxe. Se for, você vai vir pra mim. Cara, eu nunca fui pro Super Mario. Eu até brinco... Você tinha que ter um defeito, né, Silvio? Não, meu único defeito, meu único defeito, que não é defeito, é que eu sou... É a geração da qual eu faço parte e também pobreza, né? Que foi o seguinte. Teve uma época que eu tinha videogame, né? Assim, que era Atari, essas coisas todas. Depois, quando eu comecei, já meados dos anos 90, eu já era pré-adolescente, adolescente, eu entrei na música. Daí eu comecei a tocar. Daí eu comecei a tocar guitarra. Aí era a época do grunge, das bandas e tal, e eu comecei a tocar. E aí meio que essa conta de videogame ficou meio de lado. Até porque, assim, eu não tinha dinheiro pra ter... Como é que fala? Master System, essas coisas. Então eu tenho um grande ato, assim, na minha vida, né, que eu não consegui jogar videogame. Eu voltei a jogar videogame, assim, há pouco tempo, né? Quando eu comprei o Xbox, já entrei meio que na nova geração. Agora, você não, né? Você é moleque, novinho e tal. Você tem... Você jogou essas coisas aí, né? É... Como é que fala? Zelda? Você jogou isso aí. Eu tive um prazer de morar num cortiço que meu vizinho Isaac tinha. Ele tinha um Super Nintendo na casa dele. Porque eu também não tinha, mas tinha minha casa dele ali, entendeu? Então, meu Atari era mais ou menos isso. Eu tinha um vizinho em cima que ele tinha o Atari e eu ficava comprando o Atari dele. Quais os três autores ou livros que fazem a tua cabeça e você pode falar depois também três videogames ou quadrinhos? Bom, videogame, pra mim, o melhor jogo que fizeram de todos os tempos é o Super Metroid do Super Nintendo. É um lugar pra onde eu vou quando eu acho que o mundo precisa de inspiração. E tem um mais recente também. Eu me descobri apaixonado por ele que é um jogo chamado The Last Guardian. É um jogo de estratégia onde você controla um moleque que acorda no meio do nada em um calabouço junto com um cachorro gigante. Ah, eu vi. E esse jogo aí terminou eu e minha filha chorando aqui assistindo ele. jogando ele, tipo, sabe, emocionados. Acho muito bonito essa experiência. O videogame também tem transcendido só o entretenimento de passagem de tempo da minha contenção. O roteiro, né? Os roteiros. Aquele The Witcher. Aquilo é um absurdo. Aquilo lá. Aquilo lá praticamente consumiu uma parte expressiva do meu tempo na Terra, né? Que eu ainda tenho. assim, cara, o jogo não termina e você não quer que termina. Atrasou a produção intelectual, assim. E eu não me arrependo nem um pouco disso. Vamos pegar mais um? Vamos colocar o Super Mario World do Super Nintendo. Não! Para tudo. Para tudo. Vou substituir o Super Mario por um contemporâneo super recente que eu achei absurdo, Silvio. Tem um jogo do Nintendo Switch chamado A-Pout. Nesse jogo, você é um gorila que é sequestrado e levado. Tipo um animal que é capturado na selva e é colocado num laboratório para a experiência. Você tem que fugir dele. Absurdo! Ele é um jogo que o design dele, o gráfico dele, a coisa do 2D, da colagem, ele é muito bem elaborado e ele é todo construído com uma trilha sonora que é só bateria e percussão. Cada etapa do jogo é inspirada em capas de disco de jazz. Uau! 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 O que é isso? E livro? Livro? Nosso querido Quilombismo, o David Dias. Essencial. E o documentário, cara? Qual que é a relação? Como é que o Quilombismo e o documentário conversam? Você pode dar um spoiler? Porque é dia 8 de dezembro que estreia, né? Existe um lugar onde, principalmente na indústria, o samba é colocado como uma... O samba é a cultura preta no geral, que na verdade é a cultura brasileira, que foi o que a Lélia Gonzalez falou, entendeu? Não é uma vertente da... Ela é a própria. O samba, no documentário, ele é apresentado como um pensador de Brasil, e não só um pensador de Brasil, um produtor de um outro Brasil. Então, o Abdias, como o Abdias entra dentro disso? Como um grande provocador que já compreendia a cultura e a arte como uma ferramenta urgente da conexão da realidade com essa necessidade do sonho, sabe? De construir esse país que a gente quer viver. Então, por exemplo, o Teatro Experimental do Negro nasce fazendo uma provocação direta à representação, saca? Então, a gente vai mergulhar na figura do Abdias, a gente vai passar por uma série de pensadores, sobretudo dos últimos 100 anos, porque a gente está numa janela... A gente está num tempo muito interessante, né? Em dois anos, a Semana de Arte Moderna que aconteceu no Teatro Municipal, que é o palco onde a gente se apresenta no show, vai completar um século. Também, em dois anos, a turnê dos oito batutas pela França vai completar um século. E é interessante, porque a gente tem dois movimentos artísticos que propõem uma outra reflexão a respeito do que o Brasil pode produzir, mas um deles é reverenciado como um abalo sísmico nas estruturas da arte do país como um todo. E a turnê dos oito batutas, não. Quando a influência do futurismo, a influência do modernismo do exterior na arte e na literatura do Brasil produz essa provocação extremamente pertinente, que é a Semana de 22, mais o samba e a gente está falando de 50 anos depois da abolição da escravatura. O samba consegue produzir isso na prática e ser reverenciado pelo coração da vanguarda do planeta, que é a França. Então, enquanto o Brasil está tentando criar essa experiência moderna e dizer que a gente tem o direito de fazer isso, o samba já está sendo reverenciado pelo modernismo do exterior. Sem virar latismo, mas isso é uma produção preta. Eu estava lendo a biografia do Mário de Andrade e do Jason Tercio, que é um livro incrível, e o Jason Tercio fala que em 1924 a Europa conhecia três coisas do Brasil. O Brasil era uma grande confusão, porque ele era muito distante, tudo era muito distante. Café, febre amarela e os oito batutas. Tem noção do tamanho do Pixinguinha? Não tinha telefone, irmão, não tinha internet, não tinha nada. Então, é um tipo de história que a gente está ansioso para compartilhar com o Brasil, porque essas histórias são as histórias que estão tentando roubar de nós para que a gente perca essa camada do sentido. Só que a gente, por isso eu digo que a história é vivida para a frente. a figura do Pixinguinha ser colocada no lugar onde ela deve estar e não devia ter nenhuma cidade desse país que não tivesse uma rua com o nome dele. Chamada Pixinguinha, eu concordo, pelo menos com isso. Ih, mano, tem um quadrinho do Takashi Murakami que chama O Cão que Guardava as Estrelas. Isso é sensacional. Essa expressão é uma expressão muito bonita, eu uso ela também que depois eu incorporei para o meu dia a dia. O Cão que Guardava as Estrelas, O Cão que Guarda as Estrelas é uma expressão japonesa para se referir a alguém que deseja algo que parece inalcançável. muitas vezes eu também me vejo como um cão que guarda as estrelas. Sabe? Aquele cachorro que fica olhando para o céu. Ih, nós dividimos essa mesma perspectiva, viu? Nós dois somos cães e guardamos as estrelas. É isso, é isso, Silvio. É. Eu também acredito que o mundo pode ser diferente, que o mundo... Acredito que ele deve ser diferente, eu coloco isso até como uma questão ética. A gente deve lutar para o mundo ser melhor e a gente deve lutar pelo impossível. A gente deve lutar pelo impossível. É esse lugar. Não pode. Deve. É isso. Deve. A gente deve reivindicar o impossível, cara. Eu acho que esse é o nosso papel nesse mundo. Meu irmão, eu queria dizer da minha alegria, da minha admiração por você, queria dizer que você é um amigo, né? Então, se eu ver o papo flui aqui, eu estou me sentindo como se eu estivesse na sala da minha casa ou da sua casa e a gente conversando. De certa forma, estamos, né? Estamos, é. Pois é, estamos, né? E a gente vai tornar isso público. Mas a questão é que eu me sinto muito à vontade, né? De dividir essas coisas com você, porque eu acho que nós somos cães que guardam estrelas, mas nós estamos um do lado do outro, né? A gente está olhando para a mesma direção, né? A gente não está, talvez, a gente não está tão perto fisicamente agora, nesse momento de pandemia, mas eu quero dizer que isso não faz que nós estejamos separados, porque a gente está olhando para o mesmo lugar, para o mesmo lado, para a mesma direção. A gente está reivindicando o impossível. E ele vai, ele tem que ir no Senado, né? A gente não vai desistir enquanto a gente não conseguir isso. Tá? Então, muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei das inúmeras atividades que você tem. E eu quero dizer que eu estou muito, muito feliz, muito honrado e orgulhoso, né? Pelo trabalho que você vem desempenhando. Eu tenho, eu quero aqui me sentir no direito de ter orgulho de você, meu irmão. Tenho orgulho do que você faz. Obrigado. Gratidão e todo sentimento recíproco. Recíproco. Para mim também é uma honra estar aqui conversando com você. Sou das pessoas que são impactadas não só pelos pensamentos que você compartilha, mas a forma como você compartilha. E eu acho que tem uma coisa muito bonita a respeito da forma que é algo que nos últimos tempos e talvez por causa da pressa é a forma como as conversas se estruturam nas redes sociais vai se perdendo. Mas você, no meu entender, é uma pessoa que se debruça em cima das complexidades do Brasil com o cuidado que essas complexidades necessitam. E isso, só pela forma como você trata, tem sido uma bússola, uma referência. Isso tem me ensinado demais também a observar com muito cuidado e sempre avaliar por mais de um ponto todas as situações porque tem muitas formas de avaliar a nossa experiência enquanto país. E acho que é assim que a gente vai avançar com passos sólidos que eles parecem pequenos mas que eles são passos que não retrocedem. Então, a grandiosidade dos pensamentos, das ideias e tudo que você compartilha isso é uma realidade, sabe? Por causa da sua trajetória, de tudo que você estudou, você leu, você viveu e você tem toda essa bagagem mas a forma e aí aqui a forma eu acho que ela é uma coisa que merece uma luz porque a forma tem sido deteriorada no tempo que a gente vive, sabe? E a forma ela não é a informação. a forma é você, seu. Entendeu? Sua grandeza, sua generosidade, sua humildade e a sua necessidade. Essa necessidade tem um poeta chamado Nazim Hikmet ele tem um poema que fala ao partir em um momento o poema ele diz que encontrou água mas não pôde dividi-la. Sabe? Isso é uma grande frustração. Eu sinto que você encontrou a água e você está dividindo ela com todo mundo que tem sede. E isso é a forma. porque você sabe também que é muito comum no ambiente em que nós vivemos que as pessoas encontrem a água e cerquem a água. O que você diz quando você compartilha as coisas que você compartilha é que a gente precisa do letramento acadêmico a gente precisa do conhecimento teórico mas a gente não pode aprender mais com o muro do que com o livro. Saca? Da universidade. Isso é a forma e isso é você e é por isso que eu sou seu fã mano. Para mim também é uma honra estar aqui. Meu irmão muito obrigado por tudo e muito obrigado a você que assistiu o Entre Linhas essa entrevista maravilhosa que esse sujeito é incrível é por sua causa que assiste o programa que esse programa existe. Então se você gostou compartilhe o vídeo se inscreva no canal comente faça os comentários e isso é muito importante para que a gente possa continuar esse trabalho então quero agradecer demais a todo mundo que chegou até aqui muito obrigado a todos e até o próximo Entre Linhas valeu gente até mais tchau 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 A CIDADE NO BRASIL